Errou! Errou, meu povo, vamos chegando aí, vamos chegando aí. Segura o sambinha aí, minha gente. É hoje, hein? Mais um Diálogos Vitais, gente, chegando aí. Hoje eu apresento especialíssima do nosso querido amigo Júlio Santos. Segura aí o som dele, segura aí. Batuque na cozinha, assim, ah, não quer. Por causa do batuque eu quebrei meu pé. O homem sabe um batuque de samba de primeira. É um batuque de prima, minha gente. De prima! E o Júlio Santos tá chegando por aí. Vamos falar um pouquinho, né? Enquanto ele não chega, ele diz que tá no aguardo. Enquanto ele não chega, vamos aqui falar um pouquinho do cara. O Júlio Santos é um percussionista brasileiro que vive aqui em Boston. Ele é paulista. Se graduou na Berklee College of Music em 2016. E ele trabalha como professor, gente. Ele dá aula pra crianças, ensina. Essa maravilha que é a música brasileira. Há crianças aqui em escolas públicas. Aqui nos Estados Unidos. Ele é professor na St. Anthony School em Everett. E é músico pela IAMA. A Young Audience of Massachusetts. Peso pesado, meu amigo Júlio Santos. Já, já ele tá chegando por aí. Vamos aguardar. Júlio Santos, gente. Vamos entrando aí. Eu sei que o horário é bastante concorrido. Mas você que acompanha o nosso programa Diálogos Vitais. Você tá sempre de olho. Você tá sempre de olho no nosso trabalho aqui. Com entrevistas de primeira qualidade. Fazendo pontos culturais. Entre músicos. Entre artistas em geral. Vamos colocar aqui no canal do Júlio Santos. Que tem aqui algumas coisas aqui pra você. Pra gente ir conferindo. O homem é chegado no samba. É, olha o batuque aí. Cavaco, pandeiro, rebolo, tamborim, cuica. E o homem toca tudo. E repique de mão, é isso? O homem é uma potência do samba. Já, já ele chega aí pra contar um pouco dessa história pra gente. Como foi que tudo isso começou. Como foi que ele chegou nesse nível de groove. E é isso aí. Vamos lá. Júlio Santos. Já, já ele chega aí. Vamos ver. Beat and Groove Club. Joined us. Que é justamente ele. Ele não logou com a conta dele. Ele logou com a conta Beat and Groove. Temos aí o nosso amigo Eduardo. Júlio Santos já tá por aí. A gente tá aqui, amigo. Curtindo o som seu. Já falei um pouquinho da sua história. Ó. Aqui é outro batuque que ele fez. Com a música de Djavan. Aqui é um pouquinho de pagoda. Escuta aí. Escuta o nosso amigo Júlio. Ele já tá nos convidando aí, gente. Eu quero que ele entre. Depois que ela entrar aqui eu vou compartilhar aqui. Eita. Olha aí. Tava aqui curtindo o pagodão. Legal aí que você fez. Eita. Deixa eu ver se eu aumento essa tua voz aí. Tá legal. Alô. Tá me ouvindo? Tá um pouco baixa pra mim. Tá um pouco baixa pra você? Deixa eu ver aqui. E agora? Melhorou? Melhorou? Tá um bocado. Deixa eu ver. Melhorou. Melhorou. Aí. É... Não é muito negócio virar, não. Porque sua imagem fica... É, eu virei aqui. Eu queria deixar o celular de um lugar parado. Eu não consigo. Mas eu fico segurando ele aqui. Tá, beleza. Pois é, meu amigo. A gente nem... A gente nem costuma fazer um programa essa hora. Mas tá fazendo aí especialmente. Obrigado. Obrigado. Pra você. E... Não se preocupa. Ele fica gravado aqui. Depois eu jogo lá no YouTube. Que a galera confere esse papo. Legal, legal. Maravilhoso. E eu tô acompanhando, cara. Seu trabalho. Eu falei antes de você entrar aqui. Eu falei da sua biografia um pouquinho. É... Você é paulista. Você se graduou aqui, né? No Berklee College of Music. E você divide essa cena comigo de ser professor. Mas aí você já trabalha como professor na área de música. Lá no St. Anthony School, em Everett. E também é músico na Yama. Young Audience of Massachusetts. Quando você fala de você mesmo aqui, que deve ser bem difícil. Quem é Júlio Santos? A gente começa assim. Júlio Santos é um músico brasileiro que gosta de divulgar a nossa arte, né? Júlio Santos é um músico brasileiro que gosta de compartilhar da arte, da música brasileira. A gente... A nossa música é muito rica. E eu acho que mesmo a gente morando nos Estados Unidos e eles gostando do... Da... Da música deles e do formato de música deles. Eu acho que a gente tem muito a contribuir com a nossa rítmica, com a nossa percussão. Que é muito rica e muito includente, né? Então, assim, inclui as pessoas. Uma das coisas que eu aprendi, que eu percebi aqui, é que o sistema escolar gosta de incluir as pessoas. Bastante. Aquele lance de... Como é que eles falam? Pô, fiz um curso ano passado e esse ano. Foram dois cursos que eu fiz relacionados a isso. Que é Universal Design of Learning. UDL. Né? UDL. Universal Design of Learning. Que é exatamente... Todo mundo pode aprender. O professor tem que fazer aquela mesma informação chegar a todos os alunos, né? Cada um tem a sua maneira de aprender. E você tem que conseguir fazer aquela informação chegar. Cara, eu estudei a mesma coisa na minha formação. É aquele... É um caso... Um exemplo específico disso aí é quando você tem... É a questão da acessibilidade ao conhecimento, né? Eles dão um exemplo através da acessibilidade. Que tem... Você tem uma escolha... Por exemplo, na arquitetura. Você tem um prédio. Aí você faz uma esteira ou você faz uma escada. Se você fizer uma esteira, todo mundo vai poder subir. Mas se você fizer uma escada, você já está excluindo algum cadeirante ou alguma pessoa com dificuldade de mobilidade que não tenha... Então, você tem que fazer o conhecimento acessível. Eu acho que a música brasileira faz isso. Você tem... Eu tenho acompanhado suas lives aí do Beat & Groove. Você transmite para o Facebook. Você tem conversado bastante sobre isso. Mas eu queria também te parabenizar, porque você acabou de ser papai, né? A gente não pode deixar de mencionar isso aí. Parabéns, meu amigo. Um papai de uma... Papai de novo, que você já é pai de um filho. E você já é agora pai de uma menina. E como é que está, assim, esse trabalho com a vida familiar? Como é que você está conciliando isso nesse tempo de pandemia? Rapaz, a gente mora em apartamento, né? E aqui todo mundo gosta de batucar. Aí acabou que o neném gosta de um batuquezinho. A gente toca a canção de Nina dela, né? Foi até engraçado que minha esposa, logo nos primeiros dias, ela falou... Eu vou botar um... Como que é? Um adagio para ela. Me parece até que é nome de música, né? Vou botar um adagio. Aí eu falei para ela, você sabe o que é adagio, né? Eu aprendi com ela. Não excluindo ela dizendo que ela não saiba. Mas, de fato, ela não sabia. Aí ela falou, não, é um tipo de música. Eu falei, não, o adagio é um andamento musical, né? Mas é porque tem justamente essa coisa dos blogueiros hoje em dia. Então é só tem que tomar muito cuidado, né? Porque as pessoas falam muitas vezes sem saber o que eles estão falando e passa para frente. Enfim, né? Vamos direto ao ponto aí que você falou. Com o Neném aqui, a gente começou a ouvir... Eu ouço muito samba. Então tem algumas lives aí de samba também. Eu batuco um pouco com o Pedro aqui também, que gosta de batucar um pandeiro. E ela acabou pegando gosto. Então ela dorme. Então a música de Nina dela não é o adagio mais não. É um batuque. Não é andamento lento, ou mesmo que seja, é um batuque. Pode até ser o adagio, o adagio do samba ali. O adagio do samba. Eu queria só dar uns boas-vindas aí a quem está aí nos prestigiando e dizer, gente, se você se interessa por percussão, por música brasileira, se você conhece alguém que se interessa, aperta aqui no aviãozinho e manda essa live para os seus amigos. Eu estou entrando aqui com o perfil Forró em Boston, que é outro perfil que eu administro. E vou fazer só uma pergunta aqui ao nosso convidado. Nosso amigo Leandro Braga, Isa Bombeiro, também entrou. Minha mãe, Vilma Lula. E Dora Almeida também entrou para participar. Júlio, a gente tem em comum, a gente é professor, trabalha com crianças. Conta um pouco da história, assim, como é trabalhar com crianças aqui nas escolas públicas nos Estados Unidos, para quem tem interesse, quem tem curiosidade sobre esse tema. Legal, boa pergunta. Então, é delicado e é prazeroso. Por que eu digo que é delicado? Porque o formato do ensino aqui e até a criação das crianças é de uma maneira um pouco diferente de como é no Brasil. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, com o sentimento da criança, porque essa história do bullying e tal. Então, a gente tem que ser bem presente nesse ponto, eu acho, dentro das aulas. Mas, assim, eu acho, é gratificante. Eu gosto muito de dar aula. Eu acho que a criançada gosta de música. Não é diferente de no Brasil. No Brasil não tem essa inclusão da música na grade escolar. E eu acho que isso seria genial, isso seria muito bom, isso acontecer. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, como é dar aula? Cara, dar aula é como em outras matérias, é como nos outros lugares, com um pouco mais de cuidado, por conta dessa parte cultural mesmo. Não quer dizer que a maneira como a gente fala está errado. É, os pais, eles têm uma presença maior na escola e eles prestam mais atenção no professor, a direção presta mais atenção. Tem um corpo de funcionários maior que... Eu estou sendo dedicado, estou tomando cuidado com as palavras. Mas, é. Exato. Embora a gente esteja fazendo em português essa entrevista. Mas, é isso, os pais ficam um pouco mais em cima. A gente tem que tomar cuidado com... Principalmente por causa do nosso lance de batucada, coisa que vem da santeria, né? Que, às vezes, o pessoal não conhece o candomblé, as coisas que existem no Brasil. Mas conhece a santeria que vem da América Central, né? Que é a mesma coisa também das matrizes africanas que foram parar no Brasil, né? E aí tem gente que é muito religioso e, às vezes, pode não compreender. Mas, no geral, eles compreendem, sim. No geral, rola de poder ensinar essas coisas. Porque eu foco mais na parte de percussão. Na escola católica que eu dou aula, não. Eu dou aula de tudo. Então, a gente canta, tem o coral, as músicas da igreja. Eu tento dar uma roupagem nova nas músicas, né? Então, mesmo baseado no mudança de hábito mesmo, naquele filme. Essas coisas que eu gosto bastante também. Eu tento trazer isso. Então, tem uns meninos que gostam de rap. Então, legal. A gente vai cantar uma música aqui. Você vai fazer um rap com esse assunto. Então, pega esse assunto e cria aí. Vamos ver. Aí, vamos desenvolver juntos. Daqui a duas semanas, aparece aqui comigo. Vamos ver o que aconteceu. Aí, você monta o batuque em torno daquele rap. Não, não o batuque. No caso, na escola católica, eu faço a música. Daí, a gente faz um arranjo da música. Pega os meninos que tocam outros instrumentos. Violão, teclado, piano. Tem uns meninos muito bons, às vezes, na escola. Eu ensino até a oitava série, né? E aí, a gente faz isso. Em outras escolas, porque eu dou aula em três escolas. Aí, é só percussão. Daí, nesse caso, eu dou aula de world music, né? Então, para o world music, a gente foca mais no... Eu tento puxar essa veia latina, brasileira. Tem muita coisa, né? Na América Central. Eu lembro, você falou numa live, né? Que o americano, ele é muito aberto para world music. Ou você, ou foi o cara da contemporânea. Isso, foi. Foi. É verdade. Eles são abertos. Então, na verdade, começou com Latin music. Aí, abrimos para world music. E eu vou tentar jogar para Brazilian music. Porque eu acho que... E aí, depois, dentro do Brazilian music, a gente vai expandir para muita coisa, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, dos ritmos do Nordeste, que você é especialista... Nossa, infinidade. Infinidade de ritmos. E quando você vai lá para o Oriente Médio, né? Para o Middle East, você vê ritmos muito parecidos. Então, você... Não, veja bem. Eu não estou falando que o ritmo é parecido. Estou falando da divisão rítmica. Você encontra a divisão rítmica bem parecida, né? Tum, tum. Tic, tum. Tum. Tic, tu, tac, tatu. Tic, tu, tac, tatu. Tic, tu, tac, tatu. É uma divisão rítmica invertida. Por favor, me enriqueça aí. Me enriqueça. Porque eu estou só recebendo aí de você. Essa questão da música do Oriente Médio aí, eu não conheço muito bem, não. Me fugiu aqui os nomes. Eu vou ficar te devendo. Mas a gente pode fazer uma... Eu sei que tem zabumba lá. Eu já vi um cara tocando um instrumento parecido com a zabumba. Tanto no... Tocando a... A questão do caixa. Fazendo a vareta do caixa. E também fazendo a parte de cima como um bumbo. Um semi-bumbo. Eu já vi. Eu não sei em que país era, mas eu já vi. É, ali no Líbano. É, todos aqueles países dali, né? Eu tenho alguns amigos dali, daquela região, que eu fiz também na Berkeley. E eu estudei Middle Eastern Music, né? Dois semestres lá. Justamente porque eu queria... Tem alguns padrões. Justamente pra poder pegar isso. Entender como que era a música deles. E tem algumas divisões rítmicas que são parecidas ou invertidas da música brasileira. Que você sente, às vezes, que você tá tocando um baião. Não tem os acordes com sétima, né? Não tem aquela beleza das nossas escalas. Mas tem a beleza da música deles. Aqueles comas, né? Que não chega a mudar a nota. Ainda dentro da mesma nota. Até que é um lance melódico um pouco diferente do tipo de música do qual a gente conhece. É, eu sei que... Tanto no Oriental... Eu conheço um pouco da Indiana. Eles desenvolvem muito mais a melodia do que a harmonia. E as harmonias são simples. As melodias são cheias de... Inclusive, cheias de coloraturas e tudo mais. Eu desculpa. Agora, amigo... Você pode falar, desculpa. Quando... Porque, assim, você trabalha com percussão, né? Tem toda uma dinâmica na ala. Eu também... Eu trabalho com o Jardim da Infância. Só porque eu não esclareci pra você. Eu sou assistente numa escola regular na King Open. Inclusive, deve ter a mesma... É uma escola aberta também. Deve ter um direcionamento pedagógico parecido. É da comunidade negra. E eu queria perguntar, assim... Quando migrou pra pandemia? Como foi que você conseguiu... Tipo assim, você correu pra preparar aulas online? Você ficou com as turmas online? Eu fiquei com as turmas online, mas eu esperei até a direção da escola decidir por ter isso, né? No primeiro momento, eu me ofereci e dei algumas aulas voluntárias. Então, eu enviei vídeo pra uma das escolas, pros alunos que é uma escola em Dorchester. Eu enviei vídeo de eu tocando e... Até aquelas coisas de batucando na mesa e tal, pra que eles possam ficar em casa e brincar com a música sem... O copo, né? O negócio do copo. Um passeio do copo, né? O... Vai marcha super interessante, velho. Aquela onda. Legal, é interessantíssimo. Mas aí, tem outras situações. Você batucar na mesa, você tocar num balde, né? Porque eu dou aula de djembe nessas escolas. E na escola católica, eu também comecei como voluntário. Então, eu comecei a gravar vídeos de parabéns. Então, quando eu via que tinha criança que ia fazer aniversário, eu pedi pra diretora me mandar a lista dos aniversários do mês. Então, eu comecei a gravar vídeos, tá? Inclusive, no meu Facebook. Gravar vídeos de parabéns pra você, né? Cantava pra criança aí, cada vez de uma maneira. Cantava num reggae. Aí, cantava em 4x4, em 3x4. Convidava meu filho pra tocar um ukelele. E eu ia pro violão. Fiz uma montagem onde eu apareço em outros lugares da casa também, pra brincar. Fiz várias brincadeiras. Até eles virarem e falarem, olha, tem um programa aqui onde dá pra encaixar a música. E aí, eu comecei a receber um pouquinho. Foi fácil, não. Como não foi pra ninguém, ficamos em casa. Ainda estamos em casa, no caso. Mas, ficamos em casa sem o dinheiro. Mas sem trabalhar há algum tempo. É porque eu trabalho na escola pública. Um abraço aí pro nosso grande amigo Jason Santana. Tá aí nos prestigiando. E... Você sabe quem é ele, né? O Jazon Santana. O contratante do ano novo. Aquele forró maravilhoso que a gente fez na casa dele ano passado. Que você chegou na parte da noite. É, o Jazon é um grande... É um grande apanhador aqui das artes brasileiras, né? Na região. Eu vejo vários vídeos, a galera tocando na casa dele. Ele patrocinou um show pra nós em homenagem às mulheres do forró. Ele deu um apoio cultural, digamos assim. Ele é um super apoiador. Eu só tenho a agradecer a ajuda dele, Jason Santana. E conheci por intermédio de você. É, graças a Deus. Graças a felicidade. É, eu acho que... É o que a gente deve fazer. A gente deve se aproximar. Tem muita gente boa dentro da nossa comunidade. A gente ouve muita reclamação. Mas tem muita gente boa. Muita gente que pode se ajudar. Muita gente que se completa. Eu acho que, né? Nós somos seres humanos. Nós somos incompletos por natureza. E a gente só vai se completar... Conforme a gente encontrando as peças ali do quebra-cabeça, né? Então tem uma pessoa que gosta de ouvir uma música. Tem um que gosta de tocar. Tem um outro que gosta de cantar. Aí tem um outro que gosta de cozinhar. Aí tem um outro que gosta de atuar. Aí tem um outro que gosta só de ouvir. E também tá ótimo. Que construi casa. Tem um cara que construi casa. E aí vai juntando todo mundo. Aí os caras... Isso aí. Os caras constroem as casas. Uma mais bonita que a outra. Aí chama a gente. E eu queria só dizer a Jazon. Eu e minha esposa estamos se preparando pra comprar uma casa, viu? Eu ia até falar com você que a gente recebeu uma notificação mês passado. E a gente tá discutindo. Já tá se preparando pra comprar uma casa. A gente tá vendo formas de... De... É... Financiamento pra comprar aqui. Então eu aproveito e mando um abraço aí pra ele. Dizer que... É... Somos músicos. Fazemos um pouco de barulho. Então não é qualquer lugar, né? Que a gente pode morar, né, Júlio? Fala aí. Eu moro em apartamento. Às vezes quando eu arrisco aqui um pouquinho, né? Eu tento pegar meia hora. Aí dou uma batucada. Na hora de gravar um vídeo também pro... Pro canal. Ou pra... Pra aula, né? Eu batuco um pouco aqui. Mas sempre com receio, né? Do vizinho. Sempre com receio. Mas nunca tive problema com o vizinho, né? Mas você tem seu estúdio que você vai pra fazer as suas práticas? Ou você geralmente fazia na escola? Eu geralmente toco na escola. Geralmente eu toco na escola. E quando eu não tinha escola, era na borrachinha mesmo. A gente estuda com a borrachinha. Ou... Sim, sim. Estuda na borrachinha. Então eu busco outros instrumentos. Eu acho que o piano também é um instrumento que me ajudou bastante a treinar até a própria rítmica. Porque você começa a treinar, você tem, no caso, dez dedos, né? Pra treinar a rítmica. A mão você vai... Você tem duas mãos, mas você tem dez dedos. Então já dá um nó no cérebro um pouquinho ali. Então ajudou bastante treinar o piano também. Julião, já que você falou em piano. Não, conta aí pra essa galera aí. Quantos instrumentos você toca? Rapaz, não... Eu toco alguns instrumentos. Não dá pra falar assim, ah... É complicado. Essa pergunta é complicada, né? Porque assim, eu toco... O meu instrumento de formação, o instrumento que eu me marco é a percussão. Eu sou percussionista, né? Toco percussão de samba, de salsa, percussão africana, do Oriente Médio, japonesa também, taicô. Já fiz aula de taicô também. Eu gosto do... Esse é o meu mundo. Mas aí também toquei bateria profissionalmente também. Toco cavaquinho desde criança. Como bicão. Sou bicão no cavaquinho. Não sou um cara estudado. É bicão no cavaquinho. É, como eu. Sou bicão um pouquinho no cavaquinho. Mas aí toco um pouco de violão, toco piano, toco um pouco de baixo, toco um pouco de gaita. Acho que isso é um instrumento. É porque o pessoal, às vezes, não sabe muito o nome dos instrumentos de percussão, como eles são chamados. Mas se você perguntar se você toca o que eu digo, eu toco zabumba. Pelo menos um instrumento eu diria que eu toco. E os outros eu vou aprendendo pra poder gravar uma coisa no estúdio. Mas meu instrumento principal é o violão. Mas sobre os instrumentos de percussão, pra turma que tem dúvida sobre o nome deles, assim. Qual... Porque tem uma roda de samba aqui, você tocando uns seis instrumentos, assim. Você tem como falar o nome deles? Tenho. Deixa eu ver. Deixa eu lembrar qual dos vídeos que é. É um que eu tô tocando cavaquinho também ou não? É um que você tá fazendo só batuque de samba. Então acho que tem dois tamborins, que eu fiz duas levadas diferentes de tamborim. O tamborim é aquele pequenininho, né? Pra quem não conhece... É, tá tocando cavaco. Tem um cavaco no meio. Você tá com a blusa preta da contemporânea. Ah, então é uma... Tem um tamborim, uma cuica. É uma cuica, né? Que é aquela que grita, que faz o somzinho pra quem não conhece do instrumento. Tem o tantã. O tantã, que é esse que batuca... Que a gente toca de lado, ele, né? O transparente é o... Não, transparente é o repique de mão, né? Repique de mão. Criação do birani, do fundo de quintal, né? Esses instrumentos. É uma nova forma... Veio da nova formação do samba. Ali no final dos anos 70. A primeira gravação. Eu sei quem é amador, mas eu vou mostrar aqui. Ah, tá isso aí mesmo. Então, o cavaquinho... Do lado do cavaquinho, o pandeiro. Do lado, o tantã, né? O tantã, que é a criação do sereno, pra substituir o surdo. Que não dava pra carregar o surdo nas... Vou ver se eu consigo trazer o sereno pra falar na minha live também, mais pra frente aí. Que é o cara que criou esse instrumento aí, o tantã, né? Que ele canta... Coisa boa demais. Falou que não dá pra levar o surdão pros lugares. Aí, ele... Pô, vou fazer um instrumento que seja menor e que eu possa batucar também. E aí, ele fez o tantã. O repique de mão, que veio da ideia do repique... Daquele repinique de escola de samba, né? E do repique de anel. E daí surgiu esse repique de mão com o Birani, que também é do fundo de quintal. Esses dois fundadores aí, né? O repique de mão é esse que tá bem embaixo do tantã ali, ó. Esse com a pele transparente. E aí, do lado, tem a cuica. E o tamborinzinho, que é raiz do samba, né? Vem lá de trás. Lá da época do início do samba, já tem esse tamborinzinho. Que não é mais de pele de... Então, você domina aqui essa cozinha do samba. Fora o cavalo que você disse que é bicão. Mas tem gente aqui, ó. Já te elogiando aqui, ó. Já ganhou fã. Ana Algiza Nóbrega tá dizendo. Cabra é bom. Já comecei a seguir. Gleiza Mercedes tá dizendo. Júlio toca muito. Obrigado, Gleiza. Obrigado. Valeu, gente. Pra prestigiar. E, gente, mande seu comentário aí, sua pergunta pro nosso amigo, Júlio. A gente tá vivendo um tempo de... Que os protestos aí pela morte, o assassinato do George Floyd andam se espalhando pelo mundo inteiro, né? Começou aqui, né? Eu já vejo um amigo meu que mora na Suíça, tá tendo protesto lá. E eu queria já mudar um pouco da questão de... Mudando sem mudar, né? Porque você é uma pessoa negra, mas não deixa de... Você faz sua música a partir do que você é também. Sim. Né? E só pra a turma ter uma ideia, assim, de como é ser da comunidade negra e ser imigrante aqui e dar aula numa escola, assim. Como é pra você essa experiência? Adorei essa pergunta. Como é que você tá vendo tudo isso? Adorei essa pergunta. É, então, é muito legal. Porque é o primeiro momento que você chega na escola, eles acham que você é africano, né? E não os professores, eu tô falando dos alunos mesmo. E a gente tem o nosso assento, né? Nosso assento brasileiro. E eu já tô calejado já com essas coisas, com piada, com tiração de sarro. E eu dou aula numa escola de comunidade negra lá em Dorchester também. Essa já é a segunda. Dei aula numa outra escola, que era um pouco mais dura, assim, até com isso. E eu tive alunos que tentavam tirar sarro por causa do assento e tal. Aí, logo na primeira aula, eu fiz brincadeira com eles também. Eu falei, olha, eu acho que o ideal era vocês me ensinarem a maneira como vocês falam. Porque aí, talvez, vocês possam me entender melhor. Então, como é que vocês acham que eu posso falar? Porque se eu chegar aqui e começar a falar dessa maneira, né? Eu comecei a falar em português com eles. Tirar sarro deles, brincar, falar tudo em português. Aí, eles ficaram olhando pro outro, olhando pra minha cara. Aí, eu falei, tá vendo? Eu me viro na minha língua, na sua língua. E aí, depois, comecei a falar espanhol, um pouquinho de francês, um pouquinho de alemão. As coisas que eu aprendi. Aí, eles ficaram olhando pra minha cara. Eu falei, é, eu consigo falar cinco línguas, né? Eu falei, mas tá vendo? É por isso que a gente não pode tirar sarro das pessoas. Agora, imagina você chegar lá no meu país. O que que você vai falar? Como é que você vai pedir um pão? Uma água? Ir ao banheiro? Não vai dar, né? Aí, eu comecei a partir daí. E aí, eles gostaram de mim. Eu falei, putz, me detestaram, vou ser demitido. Imagina. Me adoraram. Foi sua postura, sim? Sua confiança que você passou? Foi. Foi pela experiência. Que você não tava abalado. Foi parte de projeto social no Brasil, Meninos do Borumbi. Um abraço pra todo mundo do Meninos do Borumbi. A Gerilza fazia parte, ou faz ainda, a parte do Meninos do Borumbi. Trabalha lá. E eu fui integrante antes de me tornar professor lá também. Então, a gente passa por muita coisa. A gente vê muita desigualdade. A gente vê muita tiração de sarro. A gente aprende. A gente lida, né? A gente aprende a defender as pessoas. Então, a gente aprende a se defender também. Até uma autodefesa, às vezes, mas funciona. Eu acho que ser uma pessoa negra e latino ao mesmo tempo, aqui tem uma certa... Como eu posso dizer? Me ajuda. Me ajuda aí a palavra. Acumula algumas condições que são, digamos assim, periféricas na sociedade. Isso. Isso. Mas eu sempre fiz questão, uma coisa desde criança, eu sempre fiz questão de falar bem o português, de me expressar bem. Porque eu sabia que isso poderia ser o carro-chefe. Então, muitas pessoas, até hoje ainda, converso com muito adulto aí, que antes, quando me olha no canto de uma festa, quando me olha no lado, tem aquele meio que receio. Quando começa a conversar comigo, ver a maneira como eu abordo os assuntos, as leituras que eu fiz e que me trouxeram até onde eu estou, daí muda. O semblante da pessoa acaba mudando. Então, eu acho que eu recebo menos resistência na escola do que na própria vida, assim, no dia a dia. Eu acho que no dia a dia eu recebo mais resistência. No dia a dia eu recebo. Por isso, isso tem a ver com a pergunta que Jason está fazendo aqui, que ele está perguntando assim, como o grande amigo do Júlio gostaria de saber a opinião dele sobre o racismo na comunidade imigrante e brasileira? Mas a pergunta é... E a Nalgisa está perguntando de onde você é. Acho que você já falou. Eu sou de São Paulo, sou de São Paulo, capital. Então, eu preciso entender melhor essa pergunta. Como que é o racismo da comunidade... Na comunidade... É, dentro da comunidade imigrante e brasileira. Aqui. Sim, mas o... Eu acho que ele quer saber da comunidade brasileira aqui. Se a comunidade brasileira é racista. No nosso entorno. Se a comunidade brasileira é racista aqui, ou se nós sofremos racismo por sermos imigrantes. Deixa eu ler de novo a pergunta. Eu queria fazer só um parênteses, porque eu estou conversando isso com você. Eu acho assim, todo mundo devia falar de racismo. Porque você tem a pele mais escura que eu, que eu estou falando disso com você. É por causa do momento. E porque a gente ia chegar nesse assunto de todo jeito. Mas eu acho assim, racismo é uma coisa estrutural dentro da sociedade. Não é uma atitude de uma pessoa isolada. E também não é uma atitude de uma pessoa isolada que faz isso. E também não é uma atitude de uma pessoa isolada que vai acabar com isso. Exatamente. Então, só fazendo esse parênteses, a pergunta dele é que é o seguinte. Gostaria de saber da opinião sua sobre o racismo na comunidade imigrante e brasileira. Então, tem racismo. Tem racismo, tem exclusão social. É uma coisa que a gente traz de lá. É uma coisa que veio junto. Eu vou tentar ser breve, mas tem. Entendeu? Eu toco, por exemplo, eu toco pagode. E nos locais onde eu toco pagode, tem pouquíssimas pessoas negras. Entendeu? E quando elas aparecem, a gente ouve piada. Tipo, não está bem frequentado. Essas coisas. Eu já ouvi isso. É desagradável ouvir isso aqui. As piadas. Entendeu? Então, isso existe. Isso existe, sim. Entendeu? Já ouvi. Já ouvi. É pior entre os brasileiros? Só complementando a pergunta de Jason. Se é pior entre os brasileiros aqui ou no Brasil? Cara, o cara está fazendo perguntas dificílias. Se é pior entre os brasileiros aqui ou no Brasil? Olha, faz sete anos que eu estou aqui, né? Então, eu não sei como é que está a situação hoje do racismo no Brasil. E eu também sempre tentei meio que apagar isso da minha mente. Fingir que eu não vejo. Isso não quer dizer que eu não tenha passado. São defesas do meu organismo, né? São defesas minhas para que eu continue seguindo o meu barco. Para que eu não deixe que isso me afete e tudo mais. Isso que lhe afeta. Como você disse, todo mundo tem que falar sobre o racismo. Porque tem pessoas que só vão ouvir sobre o racismo se uma pessoa branca falar. E é verdade. E isso, eu não vejo isso como um grande problema. Eu vejo isso talvez como uma solução. Entendeu? A gente se ajuda a conversar sobre isso. Como os outros assuntos que todos nós devemos... Se a gente tem alguma coisa para falar e para melhorar, a gente abre a boca. Se a gente não vai ajudar em nada, daí é melhor ficar quietinho e deixar o pessoal lutar pelos direitos que eles têm. Exatamente. É porque o Jason falou e é porque tem discussões, tem opiniões que eu acho totalmente absurdas dentro da comunidade brasileira. Mas teve uma que me chamou a atenção, que era dizer assim... Ah, mas na polícia existem policiais bons e maus. Para dizer assim... Aquele foi um cara isolado, que estava ali, um fato isolado. E eu disse assim, ó... Você não pode jogar fora milhares de atos racistas em 400 anos de história na Constituição das Américas, tanto dos Estados Unidos como do Brasil. Você não pode jogar fora instituições racistas, a Ku Klux Klan, a ciência eugenista, tudo, e dizer que agora existe um fato isolado ali, lá em Mineápolis. Você não pode. E até um fator interessantíssimo. Eu estudei International Human Rights também. Desculpa te cortando aqui, mas é que eu lembrei. Preciso completar. Eu estudei International Human Rights também. Quando eu estava na Berkeley, eu fiz cursos relacionados a culturas diferentes. Então eu estudei, fiz um ano de aula de japonês. E estudei International Human Rights. E estudei cultura do povo Celtic, do povo indiano. E o que eu aprendi disso é... Algumas coisas são muito interessantes. Por exemplo, você falou da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, ela existe até hoje. Ela é ativa. E o partido dos Panteras Negras, o Black Panther, ele deixou de existir em 1982. Como partido de ódio. Você entendeu? Não vamos falar de partido, essas coisas. Mas só para você ter uma ideia. Então, a defesa que o povo tinha foi considerado um povo que odiava os outros. E de onde veio a fonte do ódio, está aí até hoje. Entendeu? Então, respondendo o Jason, estou respondendo o Jason aqui. Jason, Jason, eu acho que no Brasil é pior. No Brasil é pior, quando a gente fala de racismo, porque eu acho que o racismo não é a tiração de sarro, por exemplo. A tiração de sarro é a tiração de sarro. Quando a pessoa faz alguma piada, algum xingamento e a gente xinga volta. O pessoal fala, ah, o racismo é inverso. Não existe. Porque o racismo, para mim, é quando a pessoa, quando gera a morte de alguém, quando gera o desemprego, quando a pessoa deixa de ganhar um emprego. A falta de perspectiva de vida, de futura. Exatamente. Quando a pessoa, por conta da cor da pele dela, ela não vai ganhar aquele emprego. Ela não vai entrar numa universidade, numa escola. Então, isso eu acho que é mais dentro da comunidade, da sociedade brasileira, do que da comunidade brasileira aqui, que está acostumado com o americano. Então, aqui você tem o seu poder aquisitivo, você tem as coisas, a comunidade brasileira te aceita. Você te respeita, exatamente. Eu acho que até porque a comunidade brasileira é 0,0001% dentro de um todo, não é isso? Então, já não, apesar de reproduzir certos comportamentos, como você falou, mas ela está dentro, a comunidade brasileira aqui está dentro da estrutura da sociedade americana. Isso. E eu acho que nós, como artistas, como empreendedores, como empresários, como o Jason, empresário de grande porte aqui na região de New England, não é só Boston area, não é New England. Nós somos pequenos, lembrado. Eu acho que a gente tem que ser empreendedor, eu acho que a gente tem que passar a palavra, entendeu? E eu acho que a gente faz, e tem muita gente aqui que faz isso. Eu sinto até orgulho da comunidade brasileira, eu acho que a gente deveria ser mais unido, mas eu tenho orgulho da comunidade brasileira. Eu acho que a informação está sendo passada, eu acho que tem como a gente acessar nossas crianças, tem que tomar cuidado com informação errada, com essa coisa de bloquear a cabeça das crianças. Fake news. E deixar, e não perder a nossa cultura, porque a nossa cultura é linda, entendeu? Demorou muito tempo para a gente poder construir tudo isso, e eu acho isso lindo, a gente continuar com isso. Não pode perder isso, né? A minha opinião, eu também não forço nenhuma barra nas minhas aulas e nem nada, mas eu acho que se é uma coisa que tem a liberdade de poder passar, a nossa cultura brasileira, os nossos ritmos, a cultura que vem dos povos diferentes, do Brasil que é tão grande e tão amplo a nossa cultura, eu acho que a gente tem que passar para frente, não pode deixar morrer isso não. Ou a informação vai vir meio errada no futuro aí, no futuro próximo. É, eu sempre, desde que eu cheguei aqui, eu estou um pouquinho menos tempo que você, eu vou fazer quatro anos ainda, esse ano. Mas assim, eu sempre fiquei de olho nos eventos que acontecem agora no verão, no Focus Brasil, sempre tentei participar. Olá, sou professor numa classe bilíngue, português e inglês, né? E tenho acesso também a crianças brasileiras, não são maioria, são um ou duas, filhos de pais brasileiros. Sempre fiquei prestando atenção no que acontece, sempre quero ouvir notícias do Brasil a partir dos jornais daqui, tenho certo interesse. Eu queria um pouco, só sugerir a galera que quer entender um pouco mais, sobre racismo estrutural. Não a piadinha, não a, sabe, não essa coisa da, não é só entender o racismo como uma coisa que está em todos, que está na história da sociedade, que está na economia da sociedade, que está, que permeia todas, está na política, está em tudo. Você acompanhar o professor Silvio de Almeida, você pode até clicar em algum, na internet, o professor Silvio de Almeida, ele dá aula aqui numa faculdade na Carolina do Norte, né? E ele tem feito um trabalho junto com o Djamila Ribeiro e outros intelectuais, onde ele explica o que é racismo estrutural, né? E ele explica por que, como a Analgisa está falando aí, é uma coisa que está no sistema jurídico, na economia, na história do mundo, das Américas como um todo. Então, está na Constituição do Brasil, na Constituição histórica do Brasil e está na Constituição histórica dos Estados Unidos. Então, quando a gente fala de racismo, a gente não está falando só de atitudes isoladas, ou piadinhas, ou vamos se abraçar que melhora. A gente está falando de toda uma sociedade que foi montada para ser racista, né? Para colocar pessoas negras de pele mais escura para fazer, para exercer certas funções, e pessoas brancas para ter certos privilégios, e para reproduzir isso aí, para a gente ser treinado para reproduzir isso aí. É, então você fez uma pergunta para mim, eu não entendi, foi só, foi um complemento, você... Foi um complemento, foi um complemento só. É, não, eu quero o Silvio... Silvio de Almeida. Silvio de Almeida, eu acho que eu já li alguma coisa sobre ele, eu vou checar depois. Porque eu li bastante sobre essas pessoas ativistas, né? Pessoas que tiveram que falar Abdias Nascimento, inclusive eu recomendo, pessoal, procurem saber sobre Abdias Nascimento. Abdias Nascimento foi o criador do teatro negro brasileiro, primeiro teatro negro brasileiro, em 1954. Ele é o criador da lei do nosso dia da consciência negra, ele, que é o criador dessa lei, foi o primeiro deputado negro, se eu não me engano, também, do Brasil. E ele foi reitor numa universidade aqui também, em Colômbia, se eu não me engano. Tem que checar, desculpa essa última informação aí, depois dá uma checada aí, mas ele foi reitor numa universidade aqui nos Estados Unidos, quando exilado. E ele morreu com 95 anos de idade, faz poucos anos, tem uma entrevista na internet. É Abdias do Nascimento. Inclusive o professor Silvio fala sobre o lugar do negro na intelectualidade, que ele disse assim, vamos olhar quantos filósofos negros existem. E ele é um filósofo negro, ele é um jurista, ele é formado em direito, é advogado tributário. Então, assim, a gente pode falar de Milton Santos, que é um super geógrafo, não tem grande destaque, o tanto de dificuldade que esse cara enfrentou na academia. Por quê? Porque você tem uma estrutura onde o indivíduo negro, de pele escura, ele não pode ter acesso a certos patamares, ocupar certos espaços dentro da sociedade. E isso tem mudado de muito pouco tempo pra cá, né? Vai demorar um tempinho, vai demorar um tempinho aí. É por isso que a gente tem que continuar no mesmo caminho. Pra mudar mais. Nessa tentativa de, de fato, união do povo, até economicamente, porque se você tiver uma comunidade negra ativa economicamente, e não é só que compra, mas que produz, que sejam donos de novos business, abrindo, mudando mesmo essa visão, o Brasil vai gerar muito mais, porque isso vai gerar mais emprego, essas pessoas vão comprar mais coisas, que vão gerar, a indústria vai fabricar mais, porque contratou mais pessoas, e essas pessoas que foram contratadas vão ter mais dinheiro pra poder comprar mais, então vai girando, né? Então, mais pessoas participam. O Brasil, eu acredito que ainda tem pouca gente que participa economicamente, né? Que participa da economia brasileira. E eu acho que poderia ser melhor. Mas eu não vou falar de economia e dessas coisas aqui. Eu acho que legal que você abordou o assunto do racismo, eu vou responder tudo que você me perguntar, porque eu também tenho uma opinião bem forte sobre isso, né? Vou tomar cuidado com o que eu digo. Mas, é... Não, meu irmão, fica à vontade. Se você quiser voltar com o assunto da música, vamos lá também. Não, eu acho que, por exemplo, quando aconteceu os primeiros protestos, eu trouxe, cara, mesmo quando o Brasil começou a entrar em crise, eu trouxe Darcy Ribeiro, bicho, pra ler aqui e pra ver, segundo a antropologia dele, o que é raça e cor, e qual é a implicação disso no Brasil, pelo menos do ponto de vista histórico antropológico dele. E aí eu faço um aponte com o Silvio de Almeida, outros caras, né? Mas, assim, eu acho que você tá acompanhando isso tudo aí. E você, o que você tem pra falar de uma pessoa que diz assim, ah, Black Lives Matter? Não. All Lives Matter. O que é que você falaria pra uma pessoa dessa? Bom, eu falaria... Eu vi um comentário, um dia desses aí, que é assim, quando a bomba explodiu em Boston, a gente falou Boston Strong, né? Ninguém apareceu e falou, não, todas as cidades são fortes, não é só Boston, né? Quando essas coisas acontecem nos outros países, igual o atentado que aconteceu em Barcelona, falar, mas e os outros atentados que aconteceram em outras cidades também? Então, não tem isso, né, cara? É a mesma coisa, eu acho que é falta de conhecimento. O racismo, ele é falta, nada mais é do que a falta de conhecimento. Nós somos nós mesmos, eu, como uma pessoa negra, sou racista em alguns pontos, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se expõe a algumas coisas, entendeu? Somos racistas, somos machistas, somos. Mas tudo isso é ignorância. E a gente vai aprendendo. O que não pode é você virar as costas pra algo que você acabou de aprender, você entendeu? Então, se você vê que existe um mundo desigual e que as coisas não vão da maneira como você sabe que deveria ser, embora isso seja relativo, né? Mas você percebe que tem um outro rumo praquilo. Poxa, vamos abrir os olhos, vamos respeitar as pessoas direitinho, né? Vamos parar e olhar pra dentro de nós. Todos nós somos julgados e podemos ser julgados. Uns porque somos negros. Outros porque temos diferente opção de vida, opção orientação sexual. Obrigado pelo auxílio. Outros porque temos filhos com alguma doença, algum desvio, alguma necessidade especial. Ninguém está imune, cara. Ninguém está imune do tratamento excludente do outro. Então é por isso preconceituoso, excludente. Então a gente tem que ser mais acessível. A gente tem que ser mais acessível. Eu gostei de uma coisa que você falou, né? Que a gente é limitado. A gente tem que aprender um com o outro. Foi o que eu falei lá no começo, né? Eu falei de somos... Nós nos conectamos. Nós nos completamos. Nós somos incompletos. E it's ok, né? Que nem o americano sempre fala pra tudo o americano falar. It's ok. É uma das pequenas frases, né? Dos fragmentos que eu acho mais bonito que eu ouço aqui. It's ok. Porque it's ok mesmo. Ah, mas e se você não sabe disso? It's ok. Ah, então quer dizer que meu pai me ensinou errado? Seu pai te ensinou errado, cara. It's ok. O meu me ensinou errado também. Sobre um monte de coisa. It's ok. Ele ainda é um homem maravilhoso. Foi, né? Meu pai morreu em 2005, 2006. Foi um homem maravilhoso. Mas, cara, se a gente não é perfeito em 2020, por que o pai da gente ia ser nos anos 90? Os avós nos anos 70 ou 50? Interessante isso. Sabe? Não eram. E a gente tem que tirar, descer do pedestal e reconhecer que existiram erros, entendeu? Pisar devagarinho. Muito samba fala disso. No chão. Né? Dona Ivone Lara fala isso. Chegando devagarzinho no meu cantinho. Né? A Nalgisa tá falando só pra participação aqui dos nossos telespectadores. Sou uma mulher branca casada com um africano nascido na Guiné, Bissau. Eu sofro o racismo junto com ele, mas a dor dele é intensa. Só sente a dor verdadeira quem no peito apara a bala. Cristina tá dizendo que ninguém é menor ou menos importante porque tem a pele mais escura. Isso é ignorância. Ou porque tem a pele mais clara também. Porque pode existir uma visão, né? No contrário. Falar assim, não. Eu tenho a pele escura, eu sou superior. Eu aconselharia você dar uma olhada, só pra complementar, relembrar, do professor Silvio de Almeida. E eu queria perguntar uma coisa que vai ter a ver um pouco com isso. Mas pra gente só entrar numa seara mais da música. Porque eu sei que você dá aula de percussão e você falou lá no início. E eu sei como é isso. Porque a gente vai falar da origem dos ritmos. Então a origem dos ritmos africanos tá nas religiões de matriz africana, né? Eu, pô, estudando pandeiro com aquele menino que é pandeiro. Marcos... Marcos Santos? Esqueci o nome dele. Não é Marcos Santos, não. É o Carioca lá. É o Carioca que revolucionou pandeiro. Marcos Suzano. E aí ele falou que ele se inspirou no Ogã. Que ia lá tocar. Ah, que o comentário que ele fazia no grave era o comentário de Ogum, né? E a gente quer trazer todas as informações. E aí você tinha falado que às vezes tem que tomar cuidado. E eu sei como é isso. Porque na minha escola, é uma escola totalmente laica. Quando a gente vai discutir alguma coisa, tem até a discussão de tá chegando o Natal, não se comemora o Natal. Porque se comemora o Natal, tem que comemorar tudo. Tem aquela noção de que não é... E a laicidade na escola é isso. Se a gente trouxer uma, vai ter que trazer todas, né? Então como é que você faz pra adaptar, assim? Você chega a dar alguma coisa sobre a origem dos ritmos? Ou você traz essa africanidade meio desprovida de significados espirituais? Então como são... É uma aula semanal que eu dou nessas escolas. As de percussão, né? Eu vou falar das de percussão. Eu tento focar em um gênero. Pego um prefácio, assim. Pego um início, né? Uma introdução simples. Veio daqui, passou por aqui e chegou ali. E brinco mais com a parte rítmica. O que você vai cantar, né? Que nem quando eu ensino o Ijexá. O Ijexá é um ritmo... É um ritmo nordestino também, né? O afoxé. Conhecido como afoxé. Ou o Ijexá. E eu ensino o toque do agogô. Então eu levo um agogô. E antes deles tocarem, eu ensino eles a cantarem Watermelon and Great Ape Fruit. Watermelon and Great Ape Fruit. Watermelon. Por causa do som do grave e do agudo. Watermelon and Great Ape Fruit. Watermelon and Great Ape Fruit. Aí eu faço eles cantarem isso. E aí eles pegam o instrumento. Aí eles começam a tocar. Então eu foco mais nisso. Eu foco mais na parte lúdica. Eu não tento entrar tanto na parte histórica. Porque justamente por conta do Universal Design of Learning, né? Que a gente comentou no começo. Para mim é importante que os alunos entendam do que a aula... O que a aula significa. Claro que quando vem algum aluno com alguma pergunta específica. Ah, mas aonde que veio? Como é que não sei o quê? Aí eu me aprofundo um pouco. Tento trazer uma folha, um handout para ele. Uma página sobre aquilo. Ó, dá uma lida nisso. O aluno que quer aprender a ler música. Ou que... Olha, eu sei ler um pouquinho, hein? Aí eu vou lá, cata a partitura. Eu falo, ó. Então tenta ler isso aqui. Escreve para mim. Até semana que vem. Então, cada aluno... Desculpa te interromper. Tem... A gente tem um minuto e vinte. A gente tem um minuto e vinte. Se você quer fazer aí uma... Se despedir aí da galera. Ah, eu quero agradecer ao pessoal que participou aqui da live do Tarciso. Que puder me... E do Júlio. Do Tarciso com o Júlio. Puder me seguir lá no JC Santos Music. Dá uma seguida lá. Vou deixar aqui, viu? Puder me seguir também em Mr. Santos no YouTube. Meus vídeos estão lá. Esses vídeos que você achou é até num canal que eu já nem tenho mais. Eu tenho um outro chamado Mr. Santos. E aí tem algumas coisas lá muito interessantes também. E eu vou começar a postar minhas lives. E dicas de afinação de instrumento. Curiosidade sobre instrumentos lá também. A partir da semana que vem. E obrigado, Tarciso, pelo espaço aqui também, viu? Muito obrigado. De nada, Júlio. Obrigado por aceitar. Foi um prazer. E, gente, vamos ficar de olho aí no trabalho desse grande percussionista aí, amigo meu, aqui. Eu vou ter que encerrar aqui, mas um abraço, meu irmão. E fico com Deus. Amém. Tamo junto. E até a próxima. Até a próxima. Isso vai acabar logo. Vamos voltar. Valeu, viu? Vamos deixar uma batucada. Aquele forró. Maravilhoso.